Selma está feliz com a conquista da casa própria. Ela recebeu as chaves na tarde do último sábado e no domingo já estava de mudança para a nova morada. Morei muito tempo com a minha mãe, tudo apertadinho e hoje estou aqui no meu lar, na minha casa. Selma conta que trabalha como cortadora de cana. O salário não é alto. Para ela a casa popular é um bom investimento, pois terá 300 meses para pagar. Cada parcela de apenas 76 reais. Está mais em conta do que um aluguel. Cabe no meu bolso. É uma casa muito boa. A casa de Selma é apenas uma das 384 que compõem o Jardim Renascer. Ao todo, mais de 1.500 pessoas já foram beneficiadas. Tem uma demanda grande ainda. Nós temos mais ou menos 650 famílias que precisam de moradia. E vamos trabalhar para isso. Hoje, aqui no município, a gente tem essas famílias que estão cadastradas aguardando. E beneficiária hoje, aqui no bairro, a gente já tem 386 famílias morando. O bairro conta com a estrutura como calçamento e iluminação pública. Outro diferencial das casas populares é o sinal de internet gratuito. A busca disso é para que a gente possa trazer para eles, além da facilidade de comunicação e entretenimento, o acesso à internet vai permitir também a eles que futuramente possam acessar as nossas contas públicas, para que eles não tenham que se deslocar até a prefeitura para fazer os pagamentos. Num raio de 300 metros, uma antena leva conexão de 256K para 90 casas. A internet é livre para todos aqueles que são moradores e que têm as suas contas em dia com a prefeitura. Os moradores do Jardim Renascer contam também com uma associação, onde são oferecidos custos e vendidos pães, por exemplo, a preço de custo. O pão francês, por exemplo, a gente vende a preço de custo. E também as coisas, tudo que é feito aqui no curso é feito tudo a preço de custo. Recém-chegada no bairro, Selma ainda não teve tempo nem de conhecer os vizinhos. Agora ela começa uma nova fase da vida. Agora eu tenho um lar, uma casa para cuidar do meu lar. Então eu sonho assim, crescer. Crescer num bairro novo, vida nova, amigos novos.